Contando com tecnologia de última geração, será inaugurada nesta quinta-feira a primeira unidade de terapia intensiva com pressão negativa de Alagoas, que fica no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, localizado no Trapiste da Barra, aqui em Maceió. Ao todo, serão entregues dez novos leitos, que dispõem de uma técnica de isolamento que fornece um ambiente estéreo, totalmente fechado e com pressão abaixo da atmosférica normal, ideal para a recuperação de pacientes com doenças infectocontagiosas por vias aéreas. Segundo o projeto arquitetônico, elaborado pela Assessoria de Serviços de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Estado da Saúde, a pressão negativa é uma tecnologia de ponta, altamente moderna. Por meio dela, um sistema de ventilação impede que o ar de dentro do quarto migre para outros compartimentos, evitando a contaminação e, no caso do novo coronavírus, a sua propagação para outras áreas da unidade hospitalar. Anete Carvalho, para sua TV Educativa de Alagoas. Música Música